Música 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 Eu acho isso aí, como eu já falei, ridículo, né? Tendo em vista que não se pode mais exigir isso. Mas vamos um pouco mais à frente, pessoal. Para suprir isso, olha, eu vou ser bem honesto para vocês. Eu li em algum lugar, eu não me recordo onde, tá? Na época eu estava vendo a questão desse negócio do provisionado, etc e tal, que no, se não me falha a memória, não sei se foi em Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, os praticantes, professores de tênis, né? Eles também iriam requerer o provisionado, etc e tal, papapá, papapá, só que, por exemplo, alguns deles não conseguiam fazer as comprovações, etc e tal, mesmo assim, ele foi garantido, né? O direito de continuar ensinando jogar tênis, tá? Tênis de campo porque eles tinham comigo o conhecimento empírico, vários anos ensinando, etc e tal, e para evitar que eles ficassem muito assim, fora, né? Do quadro, houve um tipo do credenciamento técnico ou uma reciclagem anual aonde eles iam, participavam, recebiam o crachá daquele ano e com isso eles poderiam dar treinos, né? De tênis. Eu não sei se foi dessa forma ou com esse contexto, entendeu? Que nasceu o credenciamento técnico. No caso da Federação Paulista de Jumbo. Então, ano após ano, todas as pessoas que estão querendo dar treinos, querendo participar como técnicos, eles vão a esse credenciamento. Essa foto, pessoal, é do credenciamento técnico de 2020, tá? Eu participei, né? Como muitos professores, né? Participaram. Só que, o que que ocorre? Nós temos o credenciamento técnico, é uma reciclagem, você aprende várias coisas, né? Eles mostram as novidades em questão de normas, regulamentos, a parte de arbitragem, mesmo, até eu vou citar, a parte de arbitragem, pessoal. Quem está, quem está dentro do circuito, sendo professor, sendo atleta, deveria fazer também o curso, tá? A arbitragem que é oferecido pela Federação Estadual. Por quê? Porque, por exemplo, o professor, ele não faz um curso desse, ele perde uma ou outra mudança, ele vai para o evento, ele não passa isso para o aluno porque ele não tem conhecimento, né? O que que ocorre? O aluno toma um ponto negativo, né? Um shidou, no caso, e ele não entende o porquê. Não, mas a regra mudou. Quando que mudou? Mudou esse ano. Esse ano já foi alterada. Ah, mas eu não tinha conhecimento. O senhor fez o curso? Não, nunca fiz. O senhor foi no credenciamento? Não, eu não fui. Então, meu amigo, então, aí fica difícil. E mesmo assim, no credenciamento técnico, nós temos a parte de arbitragem, nós temos a parte de tecnologia, né? Tem várias coisas. Então, quer dizer, é uma reciclagem. Quer você queira, quer não. Porque você chega lá, você adquire conhecimentos novos, né? Alguns, diz, ah, podia fazer isso. Aí, no outro ano, não podia mais. Agora pode de novo. Então, quer dizer, você já tem conhecimento disso. Então, eu acho que isso foi uma boa. Só que, por exemplo, uma das coisas que eu não compreendo é, se esse credenciamento técnico da Federação de Judô Estadual, seja ela em São Paulo, Rio, enfim, ela entrou, ela apareceu, ela surgiu para ocupar essa lacuna de não precisa mais do CREF, se você fez isso, por que você não pega o seu credenciamento, porque você recebe um crachá dizendo que você está apto a ser técnico, tá? Só que ela só serve para eventos da Federação Paulista de Judô. Antigamente, antes de ter o credenciamento técnico, o professor, ele poderia se dirigir junto com o aluno à área de combate para ele poder passar a instrução. hoje, não mais. Ele só pode fazer isso se ele fizer o credenciamento técnico. Antes podia, agora não pode mais. Por quê? Ah, porque a gente está fazendo isso para o benefício, mas por que eu não posso ir com o meu credenciamento técnico nos jogos abertos? Ah, mas é que lá, mas peraí, se isso aí apareceu para preencher uma lacuna criada porque a gente não tem, não utiliza o CREF, por que eu não posso usar lá? Sendo que, por exemplo, o CREF não pode mais exigir. Aí cai aquele pé de mão. Por quê? Mais um gasto, mais um custo, mais tudo. Já não basta o que a gente paga. É muita despesa, gente. Eu sei. A gente tem que ter. Você quer melhorar? Você tem que fazer um curso, você tem que estudar mais e tudo isso requer dinheiro. Mas, é o que eu falei, da mesma forma que o CREF, muitos profissionais olham para mim às vezes conversando assim, tendo um bate-papo normal assim, ah, eu pago o CREF, mas eu não vejo vantagem de pagar aquilo lá. Se eu não pagar, eu não posso trabalhar. Olha que coisa. Ele tem que pagar para ele poder trabalhar, mas eles se dão respaldo, eu não sei nem para que eu pago aquilo. Mas, se eu não pagar, eu não posso trabalhar. Eu posso ser autuado e me dar problema. mas eu não sei para que é que serve aquilo. Eu pago porque tem que pagar só isso. A mesma coisa eu falo com você, o credenciamento é bom? É? Já fui a vários deles? Sim. Só que, por exemplo, na hora de você pegar e ir para os jogos regionais, você não pode apresentar o credenciamento técnico. Tem que ter o CREF. Aí, se isso aqui não serve, para que a gente faz? Se não pode, mas tem exigência do CREF, por que ainda continua tendo? Tudo isso fica difícil de explicar, né? Agora, por exemplo, no credenciamento técnico, nesse de 2020, por exemplo, nós tivemos como palestrantes, né? Professor Jody Kinura, coordenador técnico da Federação Paulista de Judô, ele apresentaria o tema, né? Alterações, novas normas e propostas para 2020. O professor Alexandre Katsurui, categorias de base, as tendências para as categorias de base. O professor Maurício de Jesus Borges, né? Ele apresentou o software Atleta, a análise de judô. Então, é um software muito bom, muito completo, né? Eu baixei o demo, tentei utilizar, sensacionalmente. E aí? E aí